Sobre a Bruna Kelly, porque passaram duas Brunas na Noda de Caju. A Bruna Magalhães, que está arrasando na Desejo Menina, gravou até um DVD essa semana. E a Bruna Kelly, né? Essa gatinha aqui. Eles também explicaram a saída, o motivo da saída da Bruna Kelly, que não teve uma dispensa. Teve ela que pediu para sair. Também teve uma questão de que pediu roupa, pediu isso, pediu aquilo. E eles também responderam sobre isso. E a Bruna, Moisés, por que saiu? Muita gente vai saber por que a Bruna saiu. A gente demitiu, ela saiu, como foi? Ela saiu porque quis mesmo. Ela disse que não ia ser cantora de troca de roupa. Não deixou nem eu falar. Quando eu falei com ela, ela tinha postado uma nota na internet. Digo, rapaz, você não fala comigo. Não, você vai ter ligado para mim mais assim. Mas eu não liguei para você lhe tirando, nem lhe ameaçando, nada. Mas ela muito ligada a Raquel. Eu acho que foi isso. Mais amizade dentro da de Raquel. Ela surpreendeu a gente com uma nota. Essa tal nota que, segundo ela, a gente pediu para ela tirar. Não. A gente pediu para ela retificar a nota, explicando o real motivo. Dizendo, eu estou me desligando. Não, a nota de Caju me desligou. Entendeu? Ela quem se desligou, se precipitou, porque Moisés até então não ia tirar ela da banda. Ela fazia o papel dela muito direitinho. Eu estava ali cantando. Gosto do favor das regras. Mas aí se desligou da banda. E depois que saiu, acabou falando muita besteira por aí. Que, na minha opinião, ela é uma das que não voltaria para cá. Se pediu figurinos, figurinos eram meus ou eu comprei. Ninguém pediu nada. Porque nem cabe em mim. Então, para que eu vou pedir de volta? Não vai servir? Então, o que foi dado, o que foi feito, passou. Ligaram para a Bruna Kelly pedindo uma bota de volta. Minha gente! Bruna Kelly calça 33. Eu calço 36. O investimento que foi feito nela, jamais foi pedido de volta. Ninguém pediu nada. Porque eu não trabalho com brechó para vender roupa usada. Então, o que é dado é para elas. Ninguém pede, gente. Por favor. Elas podem usar as fotos que você tirou para divulgação. Disseram que vocês não... As fotos? Perguntaram aqui. Se elas podiam usar as fotos que fizeram para divulgação. Disseram que vocês não deixaram. Raquel está com todos lá. Até a capa do CD dela é o vestido que eu comprei. E as fotos que eu paguei. Viu? Para os avisados aí. O vestido da capa dela. A foto é minha. Eu paguei. Está com ela já. E o vestido também. Né? Fora mais com os itens armados. Sua vida. Nem o interferir no trabalho. Nem a gente no dela. Nem o dela no nosso. E pronto. Porque cada um faz o seu. Vamos comparar Nóla Caju com Raquel Bruna. São pessoas dividoras. Estavam dizendo que a Bruna e a Raquel estavam com complô. As duas. Estou dizendo que elas estavam muito amigas. Mas. Não sei até que ponto. Não. Acho que o processo. Porque saíram juntas. Então. Procede. Na verdade. A Bruna saiu. Porque a Raquel foi demitida. Então. A Bruna quis sair. Exatamente. Procede. Elas são amigas. Acho que até o último momento que elas passaram com a gente. A maneira que foram muito bem tratadas aqui. Tanto na minha casa. Dentro da minha casa. Como nas viagens. A gente nunca tratou mal. Sempre procurou dar ouvidos. Eu mesmo fico conversando sempre com as meninas. E elas têm o que falar. Assim. Até o último momento. Aqui com a gente. Então. Procuramos a Bruna. E ela manifestou o seu não interesse em responder sobre esses assuntos. A outra Bruna que passou pela Noda de Caju. Foi a Bruna Magalhães. O pessoal falou muito bem dela. E sobre Bruna também. Ela se ligou. Ela resolveu parar de cantar. E foi uma cantora que marcou muita gente também. Gosto muito de Bruna. Um beijo Bruna. E tá arrasando na desejo de menina. Bom demais. Beijo. Super engraçada. Amo. Sobre políticas de casais na banda. A Noda de Caju. Ela. Como outras bandas também que faz isso. Como outras empresas também que faz isso. Ela não concorda muito com essa questão de ter casais na banda. E ele vai falar a versão dele. Da forma dele. É. E a política da banda é não ter casal. Uma das prerrogativas também que faz a ideia dele. E a da Jéssica. Foi a formação de... Quando você cria um problema com um. Aí o outro se apega e sai junto. Então são duas pernas que você tem. Então por isso que a gente evita muito. O pessoal fala. Mas é isso. Todas as maneiras que alguns aceitam. Mas 99% não aceitam. E a gente também não aceita não. Gente. E as pessoas... É porque... Qualquer empresa. O funcionário que não se adequa. E que também não tem se sentindo bem. Sai. Acontece. Não existe aqui. Ah. Porque sempre sacrificam Noda de Caju. Porque saiu. Acontece. Sai. Às vezes acontece de não se detirar. Não existe assim. A gente não coloca e tira por vontade. Acontece. Não tem uma explicação assim. Por que a fulana saiu? Por que a fulana saiu? Acontece também de não se identificar. De não estar bem. E vamos a... A pessoa que mais... Teve polêmica em cima de tudo isso. Que foi a Yara Pamela. Porque as pessoas... No começo da live. Do começo até o meio da live. As pessoas criticavam muito. Como foi a forma que o Moisés falou. Sobre a Yara Pamela. As entradas. As saídas. Teve briga judicial aí no meio. Teve... Depois eles perdoaram. Colocaram ela de volta. Vou deixar o Moisés explicar bem. Bem detalhada aí. Como foi. Tudo isso que a Yara Pamela passou. Dentro da Noda do Caju. Na versão dele. Yara Pamela é essa. Que assim como a Valéria Cavalcante. É muito lembrada. Nome Noda do Caju. Valéria e Yara. Não tem como desvincular isso. Isso vai ser eternamente. Até porque ela fez sucesso na banda. Qual cantora que passou pelo Noda que se pagasse para o Moisés, ela ainda não voltaria para o Noda de Caju? Rapaz, é uma pergunta complicada, mas tem que ser respondida, né? É. O povo perguntou. O povo quer saber. Rapaz, assim... Não perdoe que ela passou. Foi bom. Mas a coisa que teve muito problema foi a Yara. A Yara Pamela. Então quer dizer que se ela pagasse para o Moisés, ela não voltaria para o Noda de Caju? Eu não vou levando esses termos não, assim, de pagar, não. Mas, assim, não é bem-vinda, não. É. E aí a gente já... Já que nós estamos falando o assunto de Yara Pamela, teve uma pergunta aqui que a pessoa perguntou por que a gente estava perseguindo os cantores que estavam usando o nome ex-Noda de Caju. Eu vou começar aqui. Na verdade, não é nem primeiro, não é perseguição. Então a gente tem um probleminha com a Yara, né? Porque outros cantores usam e a gente não tem problema com isso. Pois é. Vamos... Então, assim, o Moisés estava falando que também a questão de voz da Yara já não consegue atingir determinadas músicas que o Noda exige, né, Moisés, também? É, mas foi só um detalhe. Mas o real motivo que o pessoal estava perguntando aqui é por quê? O porquê, eu vou explicar por quê. Quando a Yara saiu daqui da banda, eu fiz uma curta com ela e deu uma casa a ela. E ela pegou, vendeu a casa, viajou, botou Lisa e botou a renda da justiça de novo e levou mais 25 mil reais. Isso, na época, qual era o âmbito disso, mais ou menos? Acho que foi antes do Pé da Leão, né? Sei. Foi ali em 1999, eu acho, por aí. É, então, eu até tinha sabido dessa história mesmo. Então, quer dizer que essa história foi verdade. Você fez um acordo com ela quando ela saiu, deu uma casa para ela, né? Deu uma casa e mais 5 mil reais em dinheiro. Ela vendeu a casa. E na época, 5 mil reais é como se fosse hoje o quê? Quanto, mais ou menos? Uns 40 mil, 30 mil? O total era um por um, não era? Mas o fator foi de ela pegar, gastar o dinheiro, voltar, botar na justiça e levar mais 25 mil reais, que ela não foi honesta, né? Que ela recebeu o dinheiro, foi uma corra. E por isso também hoje a gente prefere ela lá e a gente cá. É, estão dizendo aqui, por que a gente mora de novo, né? Mas não foi eu, foi meu irmão que estava produzindo a banda na época, o Daniel, que chamou ela contra o meu gosto, mas aí eu não sou dono só, né? E o meu irmão, o Junho também, aí... Mas agora passou pouco tempo. Passou muito tempo, não. Pela voz? Pela voz teve que sair mesmo. Entendi. Foi por problema na voz, ou porque você achou que ela não deu muito impacto? Não, falta de voz mesmo. Ela estava pitando a voz dela, pelo calo vocal que ela tinha. Aí foi isso. Mas eu, quando o Daniel, meu irmão, queria trazer ela de volta, eu não aceitei. Eu digo, ela não canta mais, porque ela saiu daqui com calo vocal. E foi de certo, passou pouco tempo, não conseguia mais cantar, não. Não alcançava o tom, o calo vocal muito forte aqui. A gente procurou a Yara, a Yara é muito simpática. Ela marcou lá no Jornal do Forró, que é um grupo de Face fechado, que eu já disse a você. Vai lá no Facebook, no Jornal do Forró, procure lá. Segunda-feira vai ter uma live com a Yara Pamela. Ela vai explicar tudo bem detalhadamente. Na versão dela, né, o banner está aqui. Vou deixar o link na primeira descrição aqui desse vídeo, para na segunda-feira de 8 horas da noite você ir lá e ver a versão dela. Depois que ela fala lá, a gente vai trazer para cá e mostrar para vocês durante essa semana como foi a resposta dela com relação a isso tudo. Do que os donos falaram dela. A Yara, que hoje mora em Fortaleza, ela tem cinco filhos. Ela sustenta seus filhos com a música. Canta em baixa, canta em show, tem muito fã. Yara tem muito fã, respeitamos demais a carreira de Yara. E a gente aguarda pela resposta de Yara na segunda-feira, lá no Jornal do Forró, às 8 horas. Se você está vendo esse vídeo depois disso, a gente vai mostrar a resposta de Yara durante aí os vídeos da semana, da semana que vem. A live que foi cumprida, mas bastante proveitosa para a gente, esclareceu muita dúvida do meio para o final da live. As pessoas que achavam que Moisés era muita, sei lá, tinham medo do Moisés, viram que ele é um cara simples. É um cara que ele está há 22 anos aí lutando para ter a Noda de Caju, num meio complicadíssimo e difícil, que é o forró. Onde muitos dos empresários não se unem, no sentido de um ajudar o outro. Eles aproveitaram para falar o que vem da Noda de Caju agora para 2018, nesse ano agora que começa. Os projetos, parece que é a Cusco Imaginar. Ele também falou da volta do balé. Então fica aí com o que vai acontecer agora em 2018 na Noda de Caju. Então vamos gravar um CD com os melhores sucessos das antigas aí. E também vamos lançar, temos cinco músicas novas que estão lançadas no mercado agora. E também a evolução lá, porque hoje o forró como Noda de Caju, Limão com Mel, Cássia Preta. São bandas que não é que ficaram passadas, mas o momento dessas bandas, como o Essa Fedão, como o GD. Então, mas é evidência. Aí a turma procura mais essas bandas. Mas estão trabalhando aí. Acho que o forró como Noda de Caju não vai morrer nunca. Se você fala de amor, amor não se acaba hoje nem amanhã. E estão sentindo o movimento do forró, o forró desse nosso aqui, voltando para o pagazinho. Está voltando, está se reagindo, está tendo vários conflitos. Hoje também o momento, o momento hoje é muita crise, né? Prefeitura sem contratar, as caras de show não estão dando o que estavam dando antes. Então a gente reduz o número de show, faz pouco show, fica mais qualidade. Para não ficar fazendo, feito algumas bandas que vão parar duas lá e botam 200 pagantes em uma casa, sem nota. Então é melhor não fazer esse tipo de evento que só faz acabar com a banda. Então é melhor juntar uma banda com a outra aqui das antigas, fazer um projeto ali e ali outro devagarzinho. Mas para não deixar, não fazer essas festas doidinhas aí, um pouco pequeno que só gera comentário negativo. Então, eu acho que tudo é possível, não no formato de casais. Eu acho que pode botar dois homens ou quatro homens ou duas mulheres ou quatro mulheres para fazer aquelas duas funções, né? Fazer um vocal, fazer uma dança. O que está se usando muito hoje? Nada é definitivo, né? Mas hoje no mercado, questão de custo, não é viável mais valer, até porque você encarece muito a banda, né? Então fica uma folha alta, você não consegue gerenciar esse pouco dinheiro que entra para todo mundo. Então, muita calma nessa hora, né? Mas futuro, quem sabe? Vai que o forró volta às horas de novo, né? Eu acredito que o forró, como o nosso, vai caminhando para chegar de novo. Então, acho que vamos simbora. Aqui, está perguntando. Só porque a Vanessa vai sair, procede? Não, a Vanessa vai para todo tipo do Norte Caju. Não foi de mito. É uma pessoa que a gente gosta muito e que não adianta fazer comparações. Ninguém aqui quer fazer comparações com fulano, com ciclano. Cada uma tem sua particularidade, tem seu talento. E Vanessa, quem vai aos shows hoje pode ouvir isso. Ela se entrega, ela canta muito. E aqui a gente não coloca ninguém para ser comparado com ninguém. É isso aí. E também falar sobre a volta da Juliana Braga, né? Que está sendo muito bem-vinda mais uma vez aqui. Uma cantora excelente. Que nunca teve nenhum problema com a gente também. E nunca há de ter. A nossa aqui vai formar um time lindo com Vanessa. Que canta muito. E também o Rafael Marrone. Criadão. Dia 15 de novembro dessa live. Pela primeira vez. Dó de Caju aqui. Vamos fazer outras, né? Já que o pessoal gostou. Interagiu. Vai ser que a próxima hora vai ser musicada, né? É. Vamos fazer umas lives com músicas e tudo. Tá legal. O Rafael Marrone vai puxar a sua viola do bisaco. E vai puxar aquela live. Botar o Michael. A nossa pôneira tocando. Finíssima. Finíssima lá. Falar nisso é um abraço para a nossa finíssima da banda Libra. Não sei se ela sabe quem é. A finíssima. Estou com saudade da finíssima. Da finíssima. Moisés. E eu queria pedir a sua opinião com relação a isso tudo que eu mostrei aqui. Coloca aí embaixo nos comentários. Pode colocar que todo mundo vai ler esses comentários. A gente tem uma audiência muito grande, graças a Deus. E eu quero que você coloque o que você achou. O que você achou do que foi dito. O que você achou das respostas. O que você achou de tudo. Para a gente debater. Porque às vezes em cima disso. Se tira. Se nasce uma ideia para alguma coisa. A gente também aguarda. Pela live de vários donos de bandas aí. Que pronunciaram ao pessoal das mídias. Que tem interesse de fazer live. Contando as coisas que passam. Dando sua versão. Porque por muitos tempos. Eles ficam calados e tal. E aí a gente só escuta a versão das pessoas. Que mandam aquelas notinhas no Facebook. No Instagram e tal. Então eu estou esperando o seu comentário. Aqui embaixo no vídeo. Compartilha ele aí nas redes sociais. Para as pessoas ficarem sabendo das versões das outras pessoas. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Facebook. E aqui. Né? Beijo. Vou ficando por aqui. Segunda-feira volta tudo ao normal. E não. Ao mesmo tempo. Porque tem duas lives porreta. Para a gente analisar. Que é a live do ex-guitarrista da Calcinha Preta. Que a gente vai analisar. E a live da Angela Spindola. Baf. 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 Segunda-feira eu vou trazer isso para vocês. Beijo. Até semana que vem.